E para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Rio Grande Rural conversou com as extensionistas rurais da EMATER sobre o espaço e os desafios da mulher no mercado de trabalho. Confira a homenagem prestada pelas profissionais a todas as colegas do Estado, que atuam nas mais diversas funções dentro da instituição. Na semana da Expo Direto Cotrijal, também comemorou-se o Dia da Mulher. E para celebrar esta data, o Rio Grande Rural conversou com algumas das extensionistas rurais da EMATER ASCAR sobre o papel da mulher na instituição e no mercado de trabalho, sobre desafios e conquistas de cada dia, como forma de homenagear as colegas, as agricultoras assistidas e todas as mulheres. Olha, é desafiador. Fácil não é, né? Quando eu iniciei na EMATER, eu senti um pouco de dificuldade. Eu acredito que ocupar esses espaços, às vezes, é muito desafiador. No começo, tem um pouco de dificuldade. Por ser mulher, tu precisa mostrar o teu valor, a tua capacidade profissional. Em algumas situações, a gente ainda passa por essa questão de ter que provar que pode, que sabe, que tem certeza do que está falando, indicando. Eu acredito que não existe uma discriminação. Na verdade, são pessoas, tanto dentro da instituição quanto fora, que olham a mulher ainda como sendo aquela pessoa que tem que cuidar dentro de casa. Mas a gente vai, aos poucos, conquistando o espaço e mostrando a importância de ter essas atividades dentro da EMATER e de fazer essas atividades junto aos nossos assistidos. Então, seria uma batalha todos os dias, tu, com a tua profissão, provar que é importante a administração dentro da EMATER e ainda que a mulher é capaz de exercer essa profissão. Porque a gente precisa, no dia a dia, fazer um esforço muito maior para provar, às vezes, a competência, que você tem capacidade para executar o papel que você está ali para fazer, né? Seja na área de engenharia, seja mais na área social, seja mais na área de gestão de pessoas. Então, a mulher, ela é nítido, né? Que ainda a gente precisa fazer esse esforço muito maior. Porém, eu acredito que a mulher, ela tem um papel fundamental nesses espaços, que é realmente mostrar o potencial feminino. É uma batalha todos os dias, que a gente tem que provar dia após dia que nós estamos ali por competência e não apenas que nós somos mulheres. Então, você tem que realmente conquistar todos os dias e provar realmente que você está ali por competência, porque é importante. Muitas vezes você acaba não tendo aquela credibilidade se fosse um homem falando. Mas, aos poucos, a gente já teve muitos avanços. A gente vê que nos últimos anos teve bons avanços na EMATER. Inclusive, nós temos a diretora Silvana, que é mulher e que está fazendo um trabalho muito bom enquanto na direção que está fazendo. Eu acredito muito no potencial das mulheres da nossa EMATER. Pois nós vencemos muitas batalhas ao longo desses anos da extensão. E já são vários, são 60 e tantos. Eu acredito que, depois de todos esses anos trabalhando na EMATER, a gente aprendeu que o nosso trabalho é extremamente importante. O trabalho dos colegas complementa o nosso e o nosso trabalho complementa o deles. E eu acho que é essa diversidade que a gente oferece que atrai as famílias rurais. Hoje o trabalho de extensão é extremamente bem entendido e recebido pelas famílias. Eu acho que pela qualidade da informação que a gente leva. Não sendo relevante, assim, quem leva essa informação. Hoje já é bem mais tranquilo do que foi no começo. Porque a gente vai mostrando a capacidade que a gente tem e vai pegando a certa confiança, né? Então, bem tranquilo. Aos poucos você vai conquistando o teu espaço e mostrando a importância que você tem, não por ser mulher, mas por estar numa atividade que é tão importante nas entidades e nas organizações do século XXI, que é a parte da gestão. Tive, sim, que provar, né? Um certo dia de campo eu fui lá, subi no trator e fiz algumas atividades. E a partir daqueles dias os produtores acabaram a me respeitar mais, entender que eu também entendia do assunto, enfim. Mas hoje eu acho que é muito mais fácil, tem muitas mulheres já no agronegócio em si e não tem tanta discriminação, não. Mas eu noto que há 10 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu como mulher trabalhando com clínica de grandes, né? Aí tinha aquele preconceito ainda, né? Mas isso tem melhorado bastante. Então não é só a força que importa, né? A gente vê isso. É a técnica, né? Eu vejo, assim, que de maneira geral, comigo, com outras colegas veterinárias em geral, ainda tem a questão da tua capacidade profissional estar vinculada àquilo que tu parece, né? Então muitas vezes tu escuta, né? Nossa, mas tu não parece veterinária, né? Ou talvez tu não parecia ser capaz de executar tal tarefa ou fazer um procedimento que por muitos anos esteve vinculado mais aos homens. Então isso aí, infelizmente, ainda tu escuta muito, né? Essa questão de como se a nossa profissão precisasse parecer, né? E na verdade a gente não precisa parecer, a gente precisa fazer e mostrar a nossa capacidade. Eu trabalho bastante na área de quinos, né? A minha formação inicial era na área do cavalo, então tinha também bastante um preconceito inicial em relação a isso, porque era uma atuação com grandes animais muito vinculada aos homens, embora eu nunca tenha deixado que isso limitasse a minha atuação e o meu trabalho. Especificamente, assim, dentro da EMATER, né? Eu posso dizer que essa diferença, se é que ela existe, ela não é perceptível. O caminho, né? No sentido da igualdade dentro da casa, ele está bem encaminhado, né? Fora da casa, a situação é um pouco diferente, né? A gente percebe muito que a tua capacidade profissional, ela, em alguns momentos, ou muitos momentos, eu diria, está muito vinculado ao que tu parece. Como se não tivesse tanta credibilidade, né? Infelizmente, a gente ainda sente um pouco isso, né? Eu sou muito orgulhosa de fazer esse trabalho, e cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar, principalmente com as colegas novas, eu procuro passar essa ideia positiva. Eu amo o trabalho que eu faço e procuro passar isso para as colegas. Mas, simplesmente, assim, ó, tu ter qualidade na informação que tu leva. Tu estar bem informado, atualizado e dentro da linha de trabalho da instituição. Estou feliz com o trabalho que eu faço e acredito também que, sendo mulher, a gente tem uma certa abertura no trabalho que a gente faz, pelo jeito ou pela forma de se colocar. Trabalhar na extensão é gratificante. Eu, particularmente, me achei, né? E tu trabalha muito com mulheres também, mulheres empreendedoras. A gente incentiva muito outras mulheres a serem empreendedoras e trabalharem em prol do desenvolvimento de onde elas moram, né? Onde elas estão trabalhando. É desafiador, sim, mas nós somos protagonistas e, como protagonistas, sim, temos muitos desafios pela frente, mas é ocupando esses espaços que a gente vai mostrar o real potencial, o poder feminino. O empoderamento, ele está realmente no dia a dia, né? Você enfrentando e mostrando o valor feminino nesses espaços. A mensagem que a gente deixa é assim, é de otimismo, de persistência, de sempre buscar, de batalharmos, de lutarmos, de estarmos unidas, sempre trabalhando em prol de nós conquistarmos cada vez mais o nosso espaço. Dizer para as mulheres que não desistam, que realmente nós temos muito, conquistamos muito, mas temos muito ainda a conquistar nesse espaço, nesse dinâmico e competitivo mercado do trabalho que é o século XXI. Para os colegas da Imater, eu deixo, assim, uma mensagem também de muita esperança e que ainda as mulheres têm um papel a ser desenvolvido dentro da Imater, dentro do trabalho que a gente desenvolve. E para o nosso público, as mulheres, as agricultoras, é sempre pensar na importância, ter consciência do seu papel dentro da família, dentro da propriedade e dentro da gestão da sua atividade como propriedade produtiva. Eu desejo a todas que realizem os seus sonhos, por mais que for uma profissão que seja muito masculinizada, que não tenha isso em mente, que tenha, assim, o conhecimento no que você quer trabalhar, que hoje em dia é muito mais acessível, tem muita mulher no mercado de trabalho, né? Não desistam de qualquer sonho, né? E nunca tolerem, assim, ofensas e até agressões, né? Principalmente a mulher do campo que aguenta muito calada, muita coisa, que ela está um pouco isolada, né? Então, mulheres rurais, principalmente, assim, eu não tenho medo, né? Que vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Eu, como já tenho 27 anos de mater, já vi muita coisa acontecer e para melhor. Acredito que nós temos muito que avançar ainda, nós temos cargos de chefia, diretoria, inclusive, que as mulheres também, gerência, devem alçar por suas qualidades e por seus méritos também. Mas eu acho que, assim, a gente faz o nosso papel bem feito e estimulamos outras mulheres também a buscar a sua emancipação, a evoluírem, a buscarem espaços. Que as mulheres não tenham medo de meter a cara, né? Eu acho que a gente tem que botar a cara para bater, mostrar que a gente tem espaço e que a gente é tão competente quanto os homens. Esse trabalho que nós fazemos, principalmente com as lideranças, mulheres, fazer com que elas sintam-se protagonistas, toda essa questão do empoderamento de informações, que elas se sintam valorizadas, faz com que elas também vejam em nós um espelho. E a gente vai refletindo. Isso é lindo quando as mulheres se unem e essa cadeia vai brilhando e vamos umas refletindo o poder na outra. E isso faz tudo crescer. E vamos em frente. Parabéns para todas as mulheres.